Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a próxima votação que eu vou trazer no canal, aí das melhores skins lançadas nesse passo de batalha aqui da temporada 6 do capítulo 2. No primeiro link da descrição do vídeo tem a votação para vocês escolherem a sua opinião sobre as melhores skins lançadas nesse passo de batalha. Então, se você quiser participar, é muito simples e rápido e com certeza você vai estar contribuindo bastante para eu trazer um futuro vídeo aqui no canal. E claro, vai ser muito bacana saber as opiniões de vocês a respeito das melhores skins para fazer o ranking da pior até a melhor skin lançada no passo de batalha aqui dessa nova temporada. E, manos, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre 3 novos itens que, de acordo com o Leaker Hypex, vão ser lançados ao longo dessa temporada. Olhem só o que ele comentou no seu Twitter. Armas que já estão praticamente 100% finalizadas. Revolver de 6 tiros Marksman, acho que é assim que se fala, que será vendido pelo Fogo Frio. O arco Desempuxador aqui vai ser vendido pela Lara Croft, que fica, né, para quem não sabe, lá na Fortaleza Frutiva. E o arco Instável, que será vendido pela Ravenna. Então, tá aí, né, 3 itens que, pelo jeito, vão chegar no jogo ao longo das próximas semanas. E o item que a galera mais está esperando ser lançado, tenho certeza, que é o arco Desempuxadora, que apareceu numa cena do trailer dessa temporada. E vai ser, de fato, um item muito divertido na final, né, vai ser um arco com o poder da Desempuxadora. Então, não tenho dúvidas que vai ser um item muito útil, muito legal, aí de mobilidade, né, para você utilizar aí no mapa do jogo e tudo mais. Então, se tiver mais informações a respeito do lançamento, de fato, dessas 3 armas, é claro, eu vou atualizar vocês por aqui. Mas eu acho, né, que os dois arcos citados aqui, que vão ser lançados, além da gente poder comprar, né, com os personagens que eu falei, Lara Croft e a Ravenna, vai ser possível também a gente fabricar eles. Afinal, né, todo mundo sabe que os arcos a gente pode fabricar, né, o arco aí Primal, o arco de Fedor, o arco Explosivo, de Onda de Choque. Então, eu acho, né, que tanto o arco Instável, como também o arco Desempuxadora, vai ser possível a gente fabricar, tá ligado? Mas, por enquanto, claro, nada confirmado, como eu disse. Se tiver mais informações no futuro a respeito dessas 3 armas, eu vou comentar com vocês por aqui, né. Mesmo assim, já deixa embaixo nos comentários se você acha, né, que esses 3 itens vão ser bacanas e úteis no jogo ou não. E, rapaziada, outra parada importante é sobre a loja de amanhã à noite. Gente, olhem só, de acordo com o Leaker China, amanhã à noite, né, quando a loja for atualizada, vai sair o pacote da skin da Mary Gold, né, a famosa skin feminina do Midas. E também vai sair o pacote iniciante da temporada 5, no caso, esses dois pacotes que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Então, se você tá afim de comprar esses dois pacotes, né, fique ligado que, pelo jeito, eles vão sair da loja já amanhã, tá? E um detalhe importante, como o pacote iniciante da antiga temporada vai sair em breve, tem muitas pessoas comentando uma teoria que, de fato, né, faz muito sentido. Que, logo em seguida, vai chegar no jogo o pacote iniciante dessa temporada 6. Que, pra quem não sabe, né, vai ter, então, essa skin época masculina chamada Centurion. Então, se você gostou bastante dessa skin que foi vazada há um certo tempo atrás, fique ligado, vai fazer parte do pacote iniciante dessa temporada. Pelo jeito, vai chegar no jogo muito em breve. Então, já vai preparando seu dinheiro aí na conta, né? E, guris, a parada que eu achei bem legal aqui pra mostrar pra vocês foi essas duas imagens postadas lá no Twitter pelo usuário chamado Jones. de várias sugestões, né, várias ideias para a fabricação de novos itens no jogo. Porque, tipo assim, né, foi lançado aqui na temporada 6 essa função de fabricar armas. No momento, a gente só pode, né, fabricar armas mecânicas ou armas primal. No caso, né, o arco, o único item que tem várias, né, aí modalidades, né, de criação e tudo mais. Só que eu tenho certeza que a Epic Games poderia explorar a criação de armas muito mais a fundo, tá ligado? E essas duas imagens, como dá pra ver, tem algumas ideias muito interessantes de fato. Por exemplo, ali na imagem da esquerda, granada comum mais o peixe lançado nessa temporada. A gente poderia fazer, então, a granada grudante. A granada comum mais a glândula de fedor, né, que a gente consegue matando sapos. A gente faria, então, a bomba de fedor. O arco mais a vara de pesca. Faria o arpão. O revólver mais o jarro de vagalumes ou galão de gasolina. Faria, então, a pistola sinalizadora. A granada de onda de choque mais metal. Faria o quicante. Pedra mais osso de animal mais a glândula de fedor. Faria, então, naquela armadilha que eu esqueci o nome, que foi lançada há um bom tempo atrás. Peça mecânica mais o quicante. Faria o jump. A pedra mais madeira mais osso de animal. Faria, então, a fogueira. Peça mecânica mais o escudo. Faria a bolha de proteção. Granada de onda de choque mais osso de animal. Faria, então, a granada de impulso. E o revólver mais a peça mecânica. Faria, então, o revólver clássico. E esse revólver clássico mais a granada de impulso. Faria, então, a pistola repulsora. E eu, sinceramente, acho que essas ideias fazem muito sentido, sim, tá ligado? A única que não faz sentido, na minha opinião, é a granada de onda de choque mais osso de animal, né? Fazer a granada de impulso. Isso, pra mim, já foge um pouco da realidade, vou dizer assim. Mas o resto das ideias que ele colocou nessas duas imagens, eu achei bem bacanas, com certeza. E eu acho que é pequenos poder explorar muito bem esse novo sistema de criação de armas ao longo do futuro do jogo, tá ligado? Só que, tipo assim, um detalhe importante é que ele não colocou nas imagens, nessas sugestões, no caso, a quantidade de itens, tá ligado? Por exemplo, quantidade de granadas, quantidade aí de metal, né? Para fabricar, então, os itens aí nessas sugestões, né? Mesmo assim, ele fez o básico aqui das ideias. E eu gostei bastante mesmo. E eu dei uma olhada nos comentários. A galera realmente gostou, né? Dessas sugestões também. Então, deixe embaixo nos comentários. Se você também gostaria ou não que a Epic Games colocasse aí mais ideias de criação de itens ao longo do futuro do jogo. Tenho certeza que a comunidade ia gostar bastante disso. E para o pessoal que gosta de saber os desafios antecipadamente, agora eu vou mostrar, então, todos os desafios que já foram encontrados nos arquivos da segunda semana dessa temporada, que vão ser lançados aí na quinta-feira, no dia 25 de março, tá? Olhem só quais vão ser os desafios épicos. Um deles, para você criar um arco mecânico, um arco explosivo mecânico e um arco de onda de choque mecânico, né? Um desafio aí bem simples. Causar dano com armas mecânicas, 300 aí de dano no total. Causar dano explosivo a oponentes, 1000 de dano. Para você domar um javali, usar tirolesas diferentes, 5 tirolesas aí no total. Obter amostras literárias do parque agradável, do lago da preguiça ou de via do varejo, né? 4 no total. Um desafio, né? Um pouco diferenciado. E o último desafio épico da próxima semana, para você obter um acerto na cabeça com um arco. E olhem só o desafio lendário. É para você causar dano com arcos, tá? E vai ter 5 estágios. O primeiro estágio, aí 2.500 de dano. Depois, 5.000, 7.500, 10.000. E o quinto e último estágio, causar 12.500 de dano utilizando arcos, tá? Então, lembrando que esses desafios vão ser liberados aí na quinta-feira, no dia 25, como falei para vocês. E claro, assim que eles foram liberados, eu vou trazer vídeos aí dando dicas para vocês para completar, então, os desafios mais complicados. Tenho certeza que os vídeos vão te ajudar bastante, né? Caso você tenha alguma dificuldade. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha, né, do sistema de criação de itens. Se você acha, né, que a Epic Games poderia explorar, né, bem mais isso no futuro do jogo. Como eu mostrei nas sugestões, né, aí naquela imagem, né, que foi postada lá no Twitter. Muitas ideias, né, realmente bem bacanas e que, na minha opinião, fazem muito sentido. Mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também lembre-se, né, que no primeiro link da descrição do vídeo tem a votação, né, para vocês escolherem as melhores skins lançadas no Paz de Batalha dessa temporada. Então, se você quiser participar dessa votação, é muito simples e rápido e com certeza você vai me ajudar bastante também. E também mande o vídeo para os seus amigos, né, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. E se você conhece algum amigo, né, que sempre compra o pacote iniciante de cada temporada, para ele ficar ligado que o pacote iniciante da temporada 6 vai ser lançado, provavelmente, já nos próximos dias. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!